Pessoal, duas mulheres estão processando a Apple devido a uma tecnologia da empresa ter sido usada pelos ex-maridos ou ex-companheiros delas para rastreá-las. Vamos entender esse assunto, vamos entender o que é o AirTag. Você pode comprar aqui no Brasil, tá? Aqui tem também. E qual seria a utilidade dele que a gente está vendo que está cada vez menor no final das contas? Essa notícia foi sugerida por I Love Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Eu também amo todos vocês. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o caso aqui. Mulheres processam a Apple após ex-companheiros usarem AirTag para rastreá-las. Para entender essa notícia, a gente tem que entender o que é um AirTag. Um AirTag é um objetozinho desse tamanho que você pode comprar, você pode entrar no Mercado Livre, você vai achar para vender lá. É do tamanho de uma moeda, mais ou menos. E qual que é a ideia dele? Qual que é a ideia original do AirTag? É você poder botar isso aí em algum lugar para você achar aquilo se você perder. Então você, por exemplo, pode botar no seu chaveiro junto com as chaves e aí se você perder o seu chaveiro, você liga o seu iPhone e ele consegue identificar isso daí. Porque essa coisinha, ela manda mensagens da posição de onde é que ela está. Então com o seu telefone você consegue identificar onde é que está aquele chaveiro que você perdeu, né? E tem mais um monte de outras situações. Você pode, sei lá, botar até no seu próprio carro, imagina. Se roubarem o seu carro, você consegue saber onde é que está o seu carro porque você tem um AirTag desse daí. Se roubarem a sua mochila, você pode botar um AirTag escondido na sua mochila e você vai ficar sabendo aonde que está a sua mochila. A utilidade original é essa, achar coisas perdidas ou até roubadas de você. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é justamente a invasão de privacidade de outras pessoas. Como é um dispositivo muito pequenininho, as pessoas começaram a usar isso para o mal, né? Então, por exemplo, é o caso aqui dessas duas mulheres. Uma delas diz que o seu ex-namorado escondeu um AirTag nos seus itens pessoais para conseguir segui-la sem o consentimento dela e encontrar o novo endereço dela. Então, ou seja, o cara escondeu lá no meio das coisas dela, ela acabou fazendo a mudança. O ex-namorado, com quem ela não queria mais ter contato, acabou descobrindo o endereço novo dela através do dispositivo. Num outro caso, uma mulher diz que o seu ex-marido colocou um AirTag na mochila do seu filho para achar a localização também da mãe e da criança usando esse serviço da Apple. E isso gera realmente um problema, né? Aquele negócio, como é que você diferencia uma situação da outra? A diferença entre alguém ter roubado a sua mochila ou, na verdade, você estar na mochila de uma outra pessoa sem o consentimento? Porque teve outros casos também, tá? Teve gente que, parece que tinha gente colocando isso, tipo, viu uma mulher muito bonita no aeroporto, botava esse negócio na mala da mulher, em algum lugar, alguma coisa que ela estava carregando, e daí ficava seguindo a mulher. Ou seja, é uma coisa complicada, né? Como é que a Apple resolveu esse sistema? Ela fez o seguinte, ela alerta o iPhone que está mais próximo da coisa, né? Então, se realmente você perdeu a chave em casa, por exemplo, com o seu iPhone, você consegue identificar, porque o seu iPhone provavelmente vai ser o iPhone mais perto da coisa. Mas, se roubaram alguma coisa sua, agora não serve mais pra nada isso, porque provavelmente o iPhone mais próximo do negócio vai estar com essa outra pessoa que está perto ali. Então, ela vai saber que tem um negócio ali perto, no meio das coisas dele, e vai poder, então, localizar essa peça, né? Então, se for roubo, já não serve mais. Agora, de qualquer forma, assim, não deixa de ter alguma utilidade pra situação em que você efetivamente perdeu alguma coisa, né? Tá perdido na sua própria casa. E também na situação de que alguém pegou as suas coisas de forma involuntária, né? Então, o aparelhinho vai avisar ao iPhone, de quem estiver perto, que você está com um AirTag de outra pessoa, e essa pessoa pode falar, e realmente peguei a mala errada no aeroporto? Isso pode acontecer, né? Isso acontece. Da pessoa pegar, trocar a mala no aeroporto, não é nenhuma coisa tão excepcional assim. Ou seja, não é a situação da pessoa estar querendo roubar aquela coisa, mas é uma situação da pessoa estar realmente, por engano, ter pego, e daí vai devolver e coisa e tal, né? Então, esse é o grande dilema da coisa. A Apple está cada vez mais dificultando você usar isso como pra encontrar coisa justamente pelo ataque das pessoas, né? E, evidentemente, tem um porém aqui em termos de justiça, que é, será que a Apple que é responsável por isso? Porque, na verdade, quem fez a ação danosa, quem tentou perseguir as mulheres, foram os ex-maridos, ex-companheiros delas, né? Então, assim, o que a Apple tem a ver com isso, né? Então, eles estão alegando aqui que a Apple está, esse produto é um produto que fere a privacidade das pessoas. A própria Apple já mudou o algoritmo, já não está mais fazendo dessa forma, mas ainda assim você vê muitas coisas, muita gente preocupada com esse tipo de quebra de privacidade, né? Aqui no Brasil, eu confesso pra vocês que eu não vejo qual, se isso daí seria contra alguma lei. Você pode alegar que talvez seja contra a LGPD na versão anterior, na versão em que você podia, com o seu iPhone, saber onde estava esse iTag, esse AirTag. Porque aí você poderia realmente ferir a privacidade de uma pessoa, tendo dado o dado pessoal dela, que é a localização dela. Mas agora nessa versão nova, que ela responde ao iPhone mais próximo, eu não sei se isso fere a LGPD, não, né? De qualquer forma, é um negócio meio curioso isso daí, uma situação de uma solução que parece uma solução muito boa, parece muito útil, mas que no final das contas você fica, pô, será que tem mesmo utilidade? Como você usa isso sem ferir a privacidade de terceiros, né? É um problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.